Eu não frito mais berinjela, agora só quero fazer assim Aqui estou utilizando uma berinjela e vou cortar ela em rodelas Feito isso, agora é só a gente pegar e vamos passar para uma forma Aqui estou utilizando a minha forma de pedra sabão do pobre na cozinha E vou untar com um pouco de óleo Feito isso, agora é só a gente adicionar toda a berinjela Por cima, vou adicionar agora um pouco de azeite Agora vou espalhar muito bem com o auxílio do meu pincel Em seguida, por cima vou temperar com um pouco de páprica doce Também vou utilizar um pouco de pimenta do reino E logo após, voltar a espalhar Aqui vou cortar um tomate em rodelas Feito isso, é só adicionar por cima dessa berinjela Vou agora adicionar também um pouco de orégano Tudo pronto, agora vamos pegar e vamos levar ao forno Vamos deixar aí pessoal a 130 graus por mais ou menos 15 minutos Após esse tempo, agora vamos pegar e por cima vou ralar aqui um pouco de queijo mussarela E é só levar ao forno e esperar até derreter E olha só pessoal, como essa berinjela fica incrível Super rápida, fácil e deliciosa Faço na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu